Salve, salve família! Como é que vocês estão, mano? Meu nome é Lucas Queiroz e eu tô muito bem, cara! Porque hoje é mais um vídeo especial aqui no canal Mais um vídeo de unboxing E hoje é um unboxing muito bem recheado, cara Comprei muita coisa lá na China E importei aqui pra trazer o videozinho pra vocês Que vai ficar muito chave, obviamente, mano E eu comprei muita coisa, cara, mas muita coisa mesmo Vai ser um unboxing muito chave Mas, mano, sem muita enrolação, vamos já pegar o pacote aqui Pra vocês verem E olha o tamanho disso aqui Cê é louco, que absurdo, cara! E tem aproximadamente 3kg aqui Mas pra ser exato, acho que 2,9kg mais ou menos Só de coisa, mano Comprei dois tênis, camisa, blusa e várias outras coisinhas Pra mostrar pra vocês, né? Só que sem muita enrolação, bora lá abrir E mostrar pra vocês o que foi que eu comprei, né? É, se bem que deve estar aí no título Vocês devem estar vendo já o que eu comprei, né? E eu aqui fazendo mistério a tua Mas bora lá, sem mais enrolação Bora abrir essa belezinha aqui Mas antes da gente abrir o pacote aqui Eu quero mostrar algumas informações pra vocês Que foi justamente o quanto que eu declarei nesse pacote aqui Que foi exatamente 20 dólares Eu declarei que paguei 20 dólares nesse pacote inteiro aqui E que eu comprei um tênis casual de homem Que foi 20 dólares Mano, é que tem aquela mentida básica, né? Pra dar aquela enganada na receita Pra não ser taxado, né? Na tentativa de não ser taxado, né? Que às vezes acontece Só que agora, infelizmente, no governo do Lula, né? As coisas estão um pouquinho diferentes, né? Então taxando tudo sem dó mesmo E, infelizmente, eu fui taxado nesse pacote Só que a taxa foi em cima do valor que eu declarei Que no caso foi os 20 dólares Então eu tive uma taxa de 58 reais pra pagar É, até que bem suave até, mais ou menos, né? Não é tão cara, mas também Pô, é uma taxa, né? Bem chato de ter que pagar Mas sem mais enrolação Agora bora abrir o pacote pra valer Bora lá fazer um unboxing dessa belezura aqui É, família Ele veio bem embalado em bastante plástico bolha Eu nem pedi nada disso Mas ainda bem que os chinês lá Fizeram essa questão, né? Fizeram esse favor pra gente E olha só Vem um pacotão gigante com tudo que eu pedi, né? Bora abrir aqui o plástico bolha E ver o que nos aguarda agora E pra começar O primeiro item é justamente Uma blusa da Nike Eu peguei aqui Uma blusinha de moletom bem básica Sai louco Esse pacote que eles mandam aqui é bem da hora, vai Sai louco Tipo uma ziplock, né? E olha só aqui Pra vocês A blusa de moletom da Nike Bem básica Bora abrir aqui Na real Já tomaram um spoiler aqui do próximo item, né? Mas Vou deixar aqui por enquanto Enquanto Eu mostro a blusa primeiro Vamos abrir aqui E olha só isso aqui, mano Olha a qualidade desse tecido A qualidade da costura Cê é louco, mano Isso aqui já tá absurdo Bora abrir, né? Mano Blusa bem pesada Peguei ela tamanho GG Nossa, cê é louco Muito chave Olha isso, mano Cê é louco No caso Essa blusa aqui Eu peguei ela pro meu primo Que a gente dividiu As compras do pacote, né? Pra dar aquela baixada No valor do frete Que como A gente tem que pagar um frete Bem caro Pra todos os itens A gente decidiu pegar bastante coisa E dividir entre dois E até que valeu bem a pena A gente pegou bastante coisa Como vocês vão ver daqui a pouco E mano Olha só essa blusa Se eu não me engano, mano Acho que eu paguei Cerca de uns 50 reais Mais ou menos dela 50, 60 mais ou menos Eu vou colocar o valor exato Aí na edição Cê é louco Ficou muito chave, cara Cê é louco Olha isso aqui, mano A qualidade desse tecido Da logo, da Nike Olha isso Bem de pertinho pra vocês Caraca Cê é louco O zíper Olha isso Material bem grosso Muito chave, mano Olha isso Por dentro aqui Meu Deus do céu Muito chave Mas agora Bora pro próximo, né? Sem muita enrolação E o próximo item Não sei se vocês conseguiram ver Ali não Quando eu tava abrindo, né? Mas agora Vamos mostrar aqui Que é logo O PN, mano Olha isso aqui Isso é louco, velho Bora deixar aqui de cantinho, né? A caixa Pra poder mostrar melhor O tênis pra vocês E eu pedi esse tênis aqui Sem caixa Porque Ia ter que pagar um pouco mais Pra trazer a caixa e tal Porque a caixa Acaba pesando no frete e tal Ia pagar acho que tipo Uns 20 30 reais a mais Por causa dessa caixa Então eu achei melhor Deixar sem É, no caso O tênis é pro meu primo Então eu deixei sem caixa mesmo E tava nem aí Mas agora Bora mostrar pra vocês, mano E mesmo sem caixa O tênis nem amassou Nem nada E olha só a qualidade Disso aqui, mano Cê é louco Tá absurdo, mano Olha isso, cara Minha nossa Vou mostrar aqui De pertinho pra vocês Olha isso aqui Cê é louco Olha isso, cara Tô muito impressionado, mano Esse tênis tá lindo demais, mano Cê é louco Minha nossa Tá muito lindo isso aqui, cara Minha nossa Eu vou ter que pegar um tênis Pra mim também agora Meu Deus, velho Tô impressionado demais, cara Olha isso, mano Cê é louco E no caso Esse aqui é o TN Eurotour É o nome da Colorway E tem a versão branca E a preta E o meu primo Pegou a versão branca, né Na foto eu achei Meio estranho Nunca tinha visto Essa cor aqui no Brasil, né Até porque se trata De uma Colorway Que é gringa Nem chegou no Brasil Essa cor aqui Então meu primo Vai ser tipo Exclusivo, tá ligado Ele vai ter essa cor aqui E vai ficar muito chave Bem diferenciado, tá ligado Mas, mano Na foto eu achei Meio zoado o tênis e tal Mas agora Olhando aqui em mãos Tá muito chave, mano Olha isso aqui Cê é louco Tô muito impressionado, cara Acho que valeu bastante a pena E no caso Ele pagou Acho que 80 reais Nesse tênis aqui, cara Mano Muito barato Cê é louco Vale muito mais a pena Do que ficar comprando Nesses lugarzinhos aí Tipo Em Brás 25 de Março, tá ligado Esses lugares Não valem muito a pena não, cara É muito caro E pouca qualidade Mas olha aí Tô muito impressionado, cara Mas agora Bora pro próximo item Que na minha opinião Eu acho que é o principal Desse vídeo Que é o tênis Que eu comprei pra mim, mano Que no caso É esse aqui Que vocês vão ver agora, né Se é que já não viram Mas agora Bora abrir aqui E mostrar pra vocês O que que é Que tem nesse pacote Agora Acho que já dá bem fácil De adivinhar o que que é, né Olha isso aqui Quem manja Só pela caixa Já sabe qual tênis Que é Mas agora Bora abrir E revelar O tênis aqui Pra vocês, né Oxe, caralho Ah, tá Ufa Que susto, mano Nossa, galera Por um segundo Eu me assustei bastante aqui Porque eu pedi Tipo Bastante coisa Pra mim mesmo, sabe Eu pedi Tipo Uma camiseta O tênis E uma palmilha Que eu ia mostrar Pra vocês depois Só que o pacote Acabou, mano Tipo É só a caixa E acabou Eu abri a caixa aqui E no caso É a camiseta Que veio aqui por cima Então bora Abrir a camiseta Primeiro, né Bora lá Nossa, é louco Já tô animado já, cara Olha isso aqui Mano Muito chave Essa camiseta Vamos abrir aqui Pra vocês verem No caso Não tem nada demais Sobre essa camisa Só uma camiseta lisa Mano Oversized Camiseta lisa Muito chave Só que, mano Olha só o tecido Dessa camiseta, cara É um tecido bem grosso Bem Bem Como posso dizer Bem Como Um tecido bem firme Sabe Se é que eu posso dizer assim E fica com um caimento Muito daora no corpo E eu curti demais, cara E é muito grande Daqui a pouco Eu vou experimentar Todas essas peças E mostrar pra vocês Como que elas ficam No corpo E com o kit completo, né Que vai ficar muito chave Mano Não tem muito o que dizer Sobre essa camisa Depois eu vou fazer Uma review mais detalhada Dela e tal Mas por enquanto é só isso Quando eu colocar ela no corpo Vocês vão ver Qual chave que vai ficar isso aqui Mas agora Bora mostrar o tênis, né Que eu tô muito animado pra ver E agora sim Nós estamos aqui Com um monstro Nas nossas mãos Então vamos abrir aqui E revelar pra vocês, né Olha aqui Lindo demais, né É, eu espero que esteja lindo, né Mas agora Bora tirar aqui da caixa E mostrar pra vocês Nossa, cara Olha isso aqui Você é louco Olha isso, cara Nossa E aí, o que vocês acharam Aqui, ó Air Force One Zada Você é louco Esqueça, filho Ó Vou mostrar aqui De pertinho pra vocês A qualidade Do material dele Mano Olha isso, cara Tô muito feliz, cara Muito animado Você é louco Olha Mas então, galera Como vocês estão vendo aqui O tênis veio com um pequeno defeitozinho Que é justamente O cardaço dele Ele veio com o cardaço Meio amarelado Sei lá, cara Meio amarelo Não sei E até o simbolozinho aqui Essa prancheta Essa plaqueta aqui Que fica no cardaço Ela veio um pouquinho amarelada também Meio enferrujada Eu não sei Mano Era pra ele ter vindo tipo 100% A branquinho O cardaço E a plaqueta aqui Tipo, bem prata Bem brilhante, sabe Bem pratinha mesmo E tipo Até a língua do tênis Tá meio amarelada, cara Mas mesmo assim Eu acho que valeu muito a pena Pelo valor que eu paguei no tênis Que foi justamente 70 reais, cara Você é louco Eu paguei 70 reais Nesse tênis aqui Que tá muito chave, mano Tá impecável praticamente Olha isso Muito lindo Muito melhor Do que as réplicas Que são vendidas aqui nacionais As réplicas do Brasil, sabe Mas agora Bora mostrar o último tênis Que eu comprei Que foi justamente Uma palmilha boost Que eu vou pegar aqui Pra vocês verem agora Que é essa palmilha aqui Que tem a tecnologia boost Que é muito usada pela Adidas E mano Pelo que falam Isso aqui é muito confortável Só de você botar em um tênis Isso aqui Você vai se sentir nas nuvens E você pode colocar tipo Pegar um tênis tipo Air Force Que é meio duro mesmo E colocar uma palmilha Nessa nele E você é louco Vai ficar mil vezes Mais confortável Se for Do jeito que eu tô pensando, né Mas agora Bora experimentar tudo E mostrar como ficou tudo No corpo O caimento das peças E tal Bora lá E galera Se liga nesse kitzinho aqui Que eu montei Você é louco Olha isso aqui, mano Se liga Nisso aqui Mano Pra começar Air Forcezinho no pé Você é louco Chave Calça cargo Verdezinha E a camiseta aqui Que eu comprei agora Earthmaster Oversized Verdezinha também Um verde kaki Você é louco Chave demais, mano Correntinha Básica Chave também Mano Olha isso aqui Muito chave, mano Você é louco Bem básico E chave Do mesma forma Olha isso aqui, velho Você é louco Ó Mostrar aqui de pertinho Pra vocês No pé, mano Olha isso Bonitão, mano Só o cardápio Que entrega um pouco E mano De conforto Mano É que o Air Force original Também é bem duro Sabe Então O comparativo Também não é lá Grandes coisas Sabe Mas esse tênis aqui É muito duro Mas tipo Muito, muito, muito Duro mesmo Espero que com o tempo Ele comece a lacerar um pouco Mas cara É lindo demais Não tem como, né, velho Mas mesmo assim Muito duro E difícil de usar Infelizmente Foi até por isso mesmo Que eu comprei a palmilha Só que, mano A palmilha ficou muito pequena No outro tênis que eu testei A palmilha do Air Force Tá meio grudada nele Então eu não quis tirar muito ainda Tá ligado? Não quis estragar o tênis ainda Então Eu não testei no Air Force Mas no outro tênis que eu testei Que no caso foi o 12 molas Ficou muito pequena pro tênis Mas cara Acho que no Air Force Talvez Fique certinho, mano Que ele é um pouco mais Como eu vou dizer Um pouco mais parrudinho, sabe Mais cheinho Então talvez fique certinho Mas, mano, curto demais E valeu bastante a pena Pelo valor que eu paguei Agora a camiseta Mano O tecido dela é muito bom Curto demais o caimento Peguei tamanho G E no caso Essa aqui É a camiseta de 230 gramas E tem camiseta mais pesada E mais leve também Se eu não me engano Mas, cara Olha isso aqui, velho Olha a qualidade do tecido, mano Olha isso aqui É muito grosso, velho Muito da hora Eu curto demais Esse tipo de camiseta Que fica bem modelada No corpo, sabe Curto demais Acho muito chave Mas é isso, mano Bora mostrar as outras peças Agora que eu comprei Bora lá Montar outro kitzinho E, galera Esse aqui Foi o outro kit Que eu montei, mano Não me esforcei muito, né Porque é só pra eu colocar As peças pra mostrar Como fica no corpo Pra vocês Mas se liga aqui Em como ficou A blusa da Nike Que eu comprei pro meu primo, né Mano Pegamos tamanho GG E mesmo assim Eu achei meio curto ainda Porque, olha A camisa que eu tava usando aqui Aquela preta Coloquei ela de volta E ela fica passando Da blusa, tá ligado E atrás Ela meio que dá Uma diminuída Sei lá Ela parece mais curta Atrás, sabe O caimento dela É igualzinho Das peças da Nike mesmo Que essa blusa da Nike No caso Faz parte de um conjunto E no caso É pra usar Essa blusa aqui Com a calça do conjunto E por isso Que ela é desse caimento Tá ligado Ela parece ser mais Ajustada ao corpo mesmo Só que No caso A gente pegou o GG Porque queria bem largo E acaba não sendo Meio que a proposta Da blusa, sabe Mas mesmo assim Ficou muito chave Mesmo com a Atrás diminuindo Um pouquinho aqui Tá ligado Mesmo assim Acho que fica muito chave E dá pra usar Mesmo assim Isso é louco Ficou muito da hora Eu acho O material dela É uma blusa Muito pesada Só de você pegar na mão Você sente o peso dela Tá ligado E o material Provavelmente Vai demorar muito Pra dar Pra dar algum tipo De problema Ou pra estragar E essa parte da touca Aqui Você é louco Eu achei que ficou Malado demais Mano Olha isso aqui Essa partezinha aqui É muito chave Que você fecha aqui Até em cima Você é louco Chave Chama atenção Diferenciada E olha aqui O material dela Olha isso aqui É uma moto passando Só pra atrapalhar O vídeo Mas cara Olha isso aqui Mano Curte demais O zíper dela Olha o cordãozinho Mano Acho que valeu muito a pena Pelo valor que a gente pagou Que foi tipo 60 reais Mais ou menos Eu acho Olha a bagunça ali atrás Não repara muito não Mas então galera O tênis aqui agora Eu não posso falar muito sobre ele Porque é um tamanho A menos do que o meu Que é 39 Eu normalmente uso 40 Sabe Só que mesmo assim Em comparação com o original Ainda é um pouquinho duro Sabe Mesmo sendo um número menor que o meu Eu ainda posso falar Com propriedade sobre isso Tipo Até as réplicas do Braz Tinha um amortecimento Mais funcional Do que esse aqui Sabe Tipo Eu piso aqui E o bagulho nem se mexe Tá ligado Tô pisando E ele nem se mexe As outras réplicas As outras réplicas que eu mostrei No outro vídeo Fazendo comparação Entre original e réplica Tipo Elas se mexiam Pelo menos Sabe Era um pouco mais flexível Mais confortável Agora essa aqui Parece ser bem dura mesmo Não sei se é Com o tempo Vai lacear Vai começar a funcionar Esse amortecimento Mas tipo Por enquanto Tá bem duro Sabe Não me chamou Muita atenção Isso aqui Mano Em questão de aparência De formato Do tênis Esse tipo de coisa Tá lindo Perfeito Tá absurdo Isso aqui Olha o material Do tênis Olha isso aqui De pertinho Pra vocês Você é louco Tá muito chave E acho que valeu Muito a pena Pelo valor Mas em questão De conforto Deixa eu desejar Um pouquinho Tirar o zoom Aqui agora Voltar ao normal Isso O cardácio Eu nem me importei Muito de arrumar Porque eu vou dar Pro meu primo Tá ligado Pegou meio mal Mas foda-se Continua o vídeo Então é isso Em questão do valor Se não me engano Eu paguei Acho que 90 reais No tênis E acho que valeu Bastante a pena Porque é um tênis Bem bonitinho Bem bonito Bem feito E se você quiser usar Pra sair Às vezes Acho que vale a pena Ah é Esqueci de mostrar Também pra vocês A palmilha boost Que eu só mostrei Na embalagem Tá ligado Olha aqui Mostrar de pertinho Pra vocês E mano Isso aqui Parece ser muito confortável Mas como eu falei Anteriormente Ficou um pouquinho Pequena no meu pé No meu outro tênis Que eu testei Mas depois eu vou testar Ali no Air Force E vamos ver Como vai ficar Mas é isso As minhas comprinhas aqui Mas então galera Todos os itens Que eu mostrei No vídeo de hoje No unboxing aqui de hoje Todos eles foram Comprados através Do CSS Buy Que é nada mais Do que um agente De compras lá da China Que é meio que tipo Um intermediário Que faz a gente Poder comprar As coisas Que são vendidas Lá nos sites chineses Tá ligado As fábricas chinesas Esse tipo de coisa Sabe Então eu usei isso aí Pra comprar diretamente Das fábricas E pegar bem baratinho Lá na moeda da China Tá ligado É assim que eu compro as coisas E eu dei um pouquinho Mais de detalhes Sobre isso No meu primeiro vídeo De unboxing Do CSS Buy Que eu trouxe justamente Dois conjuntos da Cortez E uma camiseta dela também E ficou muito chave Mano Corre lá pra dar uma olhadinha E ver O que eu falei sobre Que eu dou um pouquinho Mais de detalhes sobre E tal Porque aqui no Youtube Não é muito bom Ficar falando sobre Esse tipo de assunto Sabe Eu já vi alguns outros canais Que foram derrubados Porque ficaram dando Muito detalhes sobre Então eu prefiro evitar Sabe Só dar Que detalhes bem por cima Mas quem quiser É só me chamar no Insta Que vai estar aí na descrição Então me segue lá E pode vir me perguntar À vontade Que no caso é Arroba LCZ Queiroz E o meu outro Insta De tatuagem Que pra quem não sabe Eu também sou tatuador Então segue lá Pra dar aquela forcinha Que é arroba LucasQueiroz.tatu Mas esse aqui Foi o vídeo de hoje Então se vocês gostaram Já deixa aquela sentada Da hora no like E se inscreve Pra dar aquela força Aquela moralzinha Pro pai aqui né Pra que esse ano de 2024 Acabou de chegar E vamos começar Com o pé na porta já mano Vamos chutar tudo E fazer muito videozinho De qualidade Aqui pra vocês mano Mas é isso Deixa aí um comentário Sobre o vídeo de hoje A opinião de vocês Sobre as coisas Que eu comprei E tudo mais E é isso mano Obrigado por assistirem E é nóis Valeu Falou E é isso E é isso Obrigado.